Na Terra Santa, o Dia de Finados começou com a celebração eucarística na Igreja São Salvador, presidida pelo Paroco de Jerusalém, Padre Ibrahim Faltas. Embora o Dia de Finados não seja feriado em Jerusalém, a Santa Missa teve grande participação da comunidade local, formada em sua maioria por cristãos árabes e cerca de 50 meninas que estudam numa escola cristã. Depois da Santa Missa, os fiéis seguiram em procissão pelas ruas da cidade antiga, até o cemitério da Custódia da Terra Santa, onde estão enterrados os padres e seminaristas franciscanos. Depois a procissão seguiu em direção a outro cemitério cristão da cidade santa. Fazemos, portanto, esta caminhada em oração pelos nossos irmãos falecidos. Fazemos também como a família de Deus, que está na glória, está encaminhada para a glória e fazemos a nós que estamos vivos, fazendo caminhada no tempo presente, em benefício daqueles que partiram e dos quais queremos ter a certeza que com a nossa oração alcancem a glória. É neste cemitério cristão que está enterrado o Oscar Schindler, uma figura importante e conhecida no mundo inteiro. Ele foi responsável pela sobrevivência de muitos judeus durante o Holocausto. Schindler foi um empresário alemão que conseguiu salvar pelo menos 1.200 judeus que trabalhavam para ele de serem mortos nos campos de concentração no início da Segunda Guerra Mundial. A sua história foi contada em um livro e se transformou em filme em 1993. Um dos costumes dos judeus que visitam o túmulo como forma de gratidão é o de colocar, ao invés de rosas, que são passageiras, pedras, que são uma lembrança eterna.